salve salve galera quem fala é o Jonathan começando mais um vídeo bom galera no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando para vocês aí que é mais um meio que um re unboxing porque eu já fiz um box aqui mas achei bem zoado porque ficou bem difícil de focar no realmente no que não importa então vamos aí comprei no site da level 1 foi bem difícil de achar esse jogo aqui você já deve saber qual é quem me acompanha no na Twitch já sabe qual é Twitch JW detonados o mesmo nome aqui no YouTube bom galera temos aí ó o brinde que eu ganhei foi um par de Grimpy vou até colocando esses par de Grimpy que já no meu controle porque eu tava usando um outro Grimpy mas o outro Grimpy ele era emborrachado é até bom confortável porém o outro Grimpy aqui ó como vocês podem ver aqui o parzinho de Grimpy é bem fácil de colocar e retirar eles aqui eu tô colocando aqui para vocês ó vocês verem aí ó ele é bom mas esse daqui é antiderrapante então quando o jogo quando começa a suar a mão fica meio ruim tá aí ó meu controle aqui ó já mostrei no Instagram colem no Instagram Instagram sempre tem novidades é desculpe o barulho da serra mas não tem o que fazer já que tá terminando de construir a casa ali em cima mano mano preciso limpar esse controle cara pegar um pouquinho um ok tem ó a L aqui ó The Last of Us eu só não entendi ainda o que que é essa faixa agora que eu percebi é o cano do rifle que tá segurando meio e aqui tem aqui ó The Last of Us que fica aceso quando eu tô jogando bom vamos lá coisa rápida só colocar o Grimpy aqui pronto pronto esse Grimpy é bem fácil colocar e ele é antiderrapante aqui ó posso segurar de boa ele não escorrega tão fácil mas tamo aí Grimpy no meu controlinho tem o adesivinho aqui atrás e bora para o real unboxing quer dizer homebox não re-unbox o cartãozinho que eles mandaram feito por jogadores como você tem aqui ei gamer tudo bem cuidamos do seu pedido até aqui agora com você que a diversão comece valeu por jogar valeu valeu por jogar com a level 1 aí tem aqui o arroba deles aí Instagram Facebook o site quem quiser tá quem quiser tá entrando em contato com os caras entre lembrando eu não tô aqui eu sou patrocinado eu não tô recebendo nada por isso então eu não me responsabilizo também por nada apenas avisando aonde eu comprei bom temos aqui a caixinha deles ó vamos aí tirar o jogo jogo veio de lado assim na caixa é bom que os caras se preocuparam em fazer com jeito que o jogo não bate veio com plástico bolha bom vamos aí lembrando aqui cadê esse daqui eu provavelmente vou usar como um adesivinho no computador aí ó jogo legendado em português e venha naquele plásticozinho dele ele veio lacrado esse jogo galera só avisando vamos aqui tirar do plástico bolha novamente como vocês podem ver aí ó capa tá lindovski ó lindovski Resident Evil Revelations a lateral aqui ó Resident Evil Revelations o número de número do jogo né acredito eu dos inúmeros jogos que lançaram aí que eu não lembrei do modelo de Deus e preso numa navio de cruzeiro abandonado de o valentine está envolvida numa numa trama para espalhar o vírus mortal T absis no mundo inteiro temos aqui ó a desvende o mistério da pandemia de T absis no modo campanha junto seu parceiro elimine os inimigos no modo ride que tem também tem no Resident Evil Revelations 2 e aqui inclui todos os conteúdos adicionais de DLC realmente contém galera tipo paguei barato esse jogo aqui quer dizer barato em questão de ser jogo lacrado aqui dentro de só vem com esse essa trava aqui para pitar quando passa em outras coisas e aqui ó Resident Evil Revelations a mediazinha eu sinceramente achei que viria o o esse daqui é só uma um um adendo eu achei realmente que viria a cara da Dio aqui mas só vê essas duas mãos aqui saindo do coisa vamos mostrar aqui a mídia eu apenas está lá no PS4 eu vou estar mostrando para vocês aí depois aí ó sem nenhum risquinho zerada zerada que ele é um pozinho que caiu ali bom galera zerada zerada apenas está ali no PS4 fiz um videozinho é ligando o jogo e abrindo o menu no PS4 eu vou colocar como montagem a continuação desse vídeo bom galera vamos lá que hoje o dia está corrido e vai ser mais duas unbox em seguida então é isso daí galera espero que vocês gostem desse vídeo se você já sabe o que fazer quer deixar aquele like maroto mais favoritos ajuda bastante compartilha para geral e cola nas minhas lives segunda 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 oito horas da noite lá na twitch tv JW detonados lá também então galera esse daí brigadão a todos sorteio exclusivos para quem se tornar inscrito assim que bater 10 inscritos lá na twitch vai ter um sorteio acho que vocês vão gostar lá mas é isso daí brigadão a todos valeu falou um forte abraço e tchau tchau